Quanto mais você vive a culpa, mais você se sente inferior? Quanto mais você tenta negar a culpa, pior você vive com você mesmo, Chiquita? Hein? Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Câmara da sentimentocaching.com Especialista em relação à rede, você ajuda você a ser uma mulher segura e a tomar questões acertadas, Chiquita, para viver feliz no amor e o relacionamento sem medo de ficar sozinha. Bora ser feliz! Chiquita, nem meu coração! E nesse vídeo eu quero contar para você, sim, Chiquita, nem meu coração, eu quero contar para você o lado positivo da culpa. O que a culpa que você está vivendo ou que já viveu em algum momento da sua vida tem a dizer e que é muito positivo para você. Está vendo esse vídeo no YouTube? Se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para receber os vídeos em primeira mão. Deixe seu like e um comentário também. Está vendo esse vídeo no Facebook? Deixe seu curtir na nossa página, Chiquita! A grande razão pela qual você sente culpa, Chiquita, nem meu coração, não é porque você fez alguma coisa de mal para o outro, mas porque você fez alguma coisa de mal para você mesma. A grande verdade é que a culpa vem trazer esse sentimento à tona. Sente, Chiquita, de que você fez alguma coisa que foi contra aquilo que você acredita. Então, por exemplo, se você acredita que a fidelidade e a lealdade são valores importantes dentro de um relacionamento, a partir do momento que você não é leal para essa pessoa, que você não é fiel para o boy, para o cara com quem você está namorando, casada, enfim, você começa a se sentir culpada, Chiquita. Perceba que você não se sente culpada em relação ao outro, você se sente culpada por trair valores, por trair coisas que você acredita e que são realmente importantes para a sua vida. E, basicamente, existem duas formas como você vive a culpa, Chiquita. A primeira forma é negando tudo aquilo que você viveu, dizendo que você não viveu, que você não fez propósito, que as coisas simplesmente aconteceram. Quando você nega muito a culpa, Chiquita, nem meu coração, ela tende a voltar muito mais forte para você, porque você está negando um valor, algo que é realmente muito importante para a sua vida. A segunda forma que você tem de viver a culpa é simplesmente vivendo a culpa. Só que quanto mais você vive essa culpa, mais inferior você se sente. Ou seja, você contribui para entrar no ciclo da baixa autoestima, onde você faz se sentir culpada, faz se sentir culpada, e quanto mais você se culpa, menos valor você vê em você. Isso, Chiquita, nem meu coração, também não ajuda. E não vale a pena, porque Chiquita, nem meu coração, você está atraindo os seus valores, os seus princípios, aquilo que é realmente importante para você. Márcio, então, para que serve a culpa, hein? A culpa, Chiquita, nem meu coração, ela serve justamente para você lembrar que esse comportamento que você teve em um determinado momento da sua vida mostrou que você infringiu algo muito importante para você. É por isso que você se sente culpada, porque você infringiu aquilo que você acredita, você passou por cima de coisas que você acredita como sendo as mais importantes da sua vida. Você não se sente culpada pelos outros, você se sente culpada por ter passado por cima daquilo que você acredita, Chiquita. Ah, entendi, Márcio. Então, eu não me sinto culpada pelo outro, eu me sinto culpada por aquilo que eu fiz para mim. E como é que eu posso, então, não me sentir mais culpada? Hein? Dentro do programa Transforma a Chiquita, eu conto uma série de formas como você pode lidar com essa culpa e o lado positivo que a culpa tem na sua vida. Aqui nesse vídeo, eu quero contar para você uma dica que vai ajudar muito você a lidar com a culpa e perceber o lado positivo que a culpa tem e transformar esse sentimento de culpa em algo positivo para transformar a sua vida, Chiquita. E a maneira como você tem para lidar com a culpa, Chiquita, Dêmi, Coração, é que você, a partir de hoje, observe esse comportamento que você teve, perceba o que aconteceu de errado ou o que você não esperava que acontecesse e simplesmente se comprometa, Chiquita, Dêmi, Coração, a não repetir esse comportamento. Por quê? A culpa está dizendo que esse comportamento que você teve vai trazer novamente a culpa. E quando você continuar repetindo esse comportamento, você vai se sentir culpada novamente. Então o que você pode fazer nesse caso é simplesmente observar qual foi o comportamento que trouxe essa culpa para você e simplesmente se comprometer a não mais ter esse comportamento. E quando eu digo compromisso, Chiquita, é como um princípio, ele parte anteriormente à ação. Ou seja, o compromisso é fazer apesar Dêmi e não fazer só quando for conveniente para você. É dessa forma que você vai sim se comprometer a não repetir esse comportamento ou a ter um comportamento novo e não vai mais se sentir culpada. Percebe, Chiquita? E se você gostou dessa dica, Chiquita, lembre o coração, se inscreve aqui no nosso canal apertando esse botão vermelho, ativa o sininho para receber os vídeos em primeira mão. Ah, claro, Chiquita, deixe seu like e deixe um comentário aqui. Usa a hashtag Bora Ser Feliz, hashtag Chiquita Decidina, hashtag Chiquita Entendida, hashtag Chiquita Segura e comenta. É muito importante para mim receber o seu feedback, afinal de contas, eu estou produzindo vídeos diariamente para você durante um ano, Chiquita. Ah, está vendo esse vídeo no Facebook? Deixe seu curtir na nossa página, Chiquita, marca sua amiga aqui e, claro, deixe também uma mensagem, um comentário para mim. O quê? Não pode marcar sua amiga? Não tem problema, Chiquita. Coupie esse link aqui, e manda para ela por WhatsApp. Ela vai adorar, Chiquita. Te vejo, então, no próximo vídeo, Chiquita, né, meu coração? E bora ser feliz! Eu lembro, na minha formação, esse lance de compromisso, porque assim, a gente acaba, muitas vezes na vida, a gente se compromete. Ah, não, não estou comprometido, não estou comprometido com as coisas que eu vou fazer. Aí aparece uma, sei lá, uma segunda-feira na frente da pessoa, naquele dia que você não está a fim de fazer nada e tal. Aí você não faz. Aí você, ah, não fiz hoje. Aí no dia seguinte você fala, ah, também, ah, já não fiz ontem, vou fazer, também não vou fazer hoje. Ah, depois, ah, também não fiz, já faz dois dias que eu não fiz. Então, o compromisso, ele é muito importante, parte desse princípio, né? Ele é um princípio, então ele vem antes, né? Ele é anterior à tua vida. E a partir de que você entende que o compromisso vem anterior à tua vida, é aquela coisa, você se compromete apesar de, então, vamos supor, ah, eu quero emagrecer. Bom, o que você vai fazer para emagrecer? Eu vou correr todo dia. Legal. Então, você vai correr, ah, eu vou correr 5 horas da manhã. É um compromisso. Você poderia ter colocado que você correr às 5 horas da tarde, às 3 da tarde, meio-dia, sei lá, meia-noite, não sei, cada um escolhe. Mas se você se compromete a correr às 5 da manhã, às 5 da manhã você tem que estar de pé para ir acordar. Para acordar não, para ir correr. E é um compromisso, apesar de, está chovendo, vai correr. Claro, dependendo do lugar, se você não puder com chuva, você não vai, obviamente. É uma coisa que eu quero dizer que você tem que criar esse hábito de fazer apesar de, porque assim você consegue. Então, o compromisso é muito importante nessa parte. Entende? Mas se a gente fala em outro vídeo isso aí do compromisso. Legal? Ficou bom vídeo? Ficou? Bora ser feliz.